O Globo, o PT do ETV, vem mais pra frente, que a mulherada quer ver você. Olha, olha. Cadê aquele dedo com a luz? Não tem? A produção da Globo tá sem grana. Pifou a bateria, o dedo dele, você enfiou o dedo aonde? Tá queimado o dedo? Então. Qual a reação das pessoas em Varginha quando você foi lá? Você foi lá buscar o teu irmão, o que aconteceu? Teve bastante medo, né? E a reação lá, a maioria ali correu. A maioria correu. É verdade que você foi procurar o teu irmão e o teu irmão tava sendo operado em fimose no hospital em Varginha? Não, o que é isso? Fimose não. Lá no seu planeta não tem essas coisas? Não, lá é a gente mesmo que opera. A gente abre a barriga do bicho e arranca tudo fora. Olha, arranca tudo fora. Esse é o ET, diretamente de Varginha para o Domingão. No planeta de onde você vem, lá é normal a vida inteligente ou é que nem aqui também? Tem banco que faliu, tem caso Sivan, reforma previdenciária, tem Domingão, tem, enfim, esses problemas todos. Ah, lá é bem diferente. Lá não tem nada disso. Eu acho que é por isso que o meu irmão fugiu e veio pra cá. Por exemplo, muita gente tá vendo você agora. Olha, esse barulho que tá acontecendo aqui do seu Rezendinho, do seu Manel. E muita gente tá achando, você é parente do Caçulinha, o Caçulinha é tio de vocês, enfim, o que que é? Não, o Caçulinha não tem nada a ver, não. Por exemplo, a gente gosta, o Caçulinha não é chegado. A gente gosta? Você gosta dessa mulherada maravilhosa aqui da aeróbica? Ah, quase todas. Então vai lá na frente, quase todas, por quê? Você tem alguma que você não gosta? Todas maravilhosas, olha aí. Ou você prefere o Felipe? Ah, o que é isso? Então é o seguinte, ó, põe uma música, daqui a pouco vai ter o Big Mountain aqui. Põe um reggae aí pra garotada dançar aqui, vamos ver. Faz uma aeróbica aqui, uma aqui na frente com a Bianca e suas colegas. O E.T., mostra aí, E.T. pra ela, se você sabe dançar, vamos ver. Eu não queria dançar, não, eu queria namorar uma delas. Para com isso, E.T., o cara é tarado aqui, meu. Atenção, porque agora você vai ver o que aconteceu quando o glorioso E.T. do Domingão foi às ruas. Pegadinha do Alexandre Nanes, olha aí. Lá em Varginha. Olha o homem aí. Ih! Essas duas já estão acostumadas com a E.T. Lá em Varginha ninguém se assusta mais, olha aí, ó. As duas levaram por uma hora. Essas duas aí, você conhecia você já? Ah, essas duas aí eu não conhecia não, ficaram conhecendo lá na hora. É? Porque elas se apaixonaram por você? Ah, essa aí não. Essa aí, essa aí, correu, olha lá. Essa se apaixonou e fugiu. Vamos ver agora. Eu tô procurando meu irmão. Você não viu ele não? Você não viu meu irmão aí não? Eu tô procurando meu irmão. Eu tô perdido, eu tô querendo uma ajuda. E eu sei lá do teu irmão, Rafael? O que que é isso nesse irmão aí? Que é isso aí? Hein? É o que? O que é isso aí? Deixa eu ver. Tudo isso aí. O que que é isso? É tudo certo. Eu posso subir? Eu vou ver se meu irmão tá lá em cima. Esse é o E.T. Pentelho. Ah, eu vou subir. Não, nesta época. Eu vou ver se meu irmão tá lá. Nesta época. Eu vou ver se meu irmão tá lá em cima. Não, eu tô procurando lá. Eu já tô procurando lá na orelha, vai. Eu vou ver se meu irmão tá lá em cima. E a mangueira aqui tá numa costa, você querendo. O que 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 é isso aí? Vai pegar a mangueira, cuidado, E.T. Eu já quero subir ali. Lá, rapaz. Lá, rapaz. Eu já quero subir aqui. O E.T. tá desmoralizado lá. Já querem dar uma surra no E.T., coitado. Olha aí. Quem mais tem aí? Vamos ver. A pegadinha do E.T. Ah, essa aí mesmo? Ah, muito bem. E.T., você agora vai gravar um clipe na favela ou vai se gravar um clipe no viaduto? Ah, eu acho que a princípio eu acho que eu vou gravar no viaduto, que a favela agora já ficou manjada, né? Então agora anuncia. Daqui a pouco tem Brasil e Bulgária. Anuncia aí, E.T. Daqui a pouco tem Brasil e Bulgária. Fala assim, boa noite, o Jornal Nacional está começando. Imita o Cid Moreira. O Cid é meio brabo, né, cara? Não, pode imitar, como não. Aqui pode, homem. Faz a voz do Cid Moreira. Boa noite, o Jornal Nacional está começando. Boa noite, o Jornal Nacional está começando. Ai, garoto, esse aí. Esse é o nosso E.T., olha. Diretamente da onde você tá? Aí dentro tá muito quente, não. Hã? Você tem vontade de fazer xixi, que como é que faz, bicho? Ah, caramba, dificuldade danada. Hã, dificuldade, que é tudo costurado, né, meu? É 10 segundos por baixo. 10 segundos por baixo. E essa roupa é muito quente aí dentro? É, tem bastante. Muito bem. Então, você vai ver uma pegadinha daqui a pouco. Tem um trechinho da pegadinha? Põe lá, querido. Tem uma gatinha na praia. E ela pede pros caras passarem óleo. Olha, olha, olha lá. Olha a gatinha. Lá no seu planeta tem uma gata dessa, não? Ah, não, não tem. Por isso que você veio pra cá? Olha aí, ó. Olha essa fera na praia. Será que o garotão vai passar? O óleo não vai. Daqui a pouco você vai conferir. Obrigado, ET. Lançando brevemente o seu LP. O glorioso ET. Lançamento do Teto Costa em Varginha. E aí, óleo não vai fazer. Obrigado.